E aí galera, boa noite, loja de hoje um tanto quanto atrasada, se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, só usar o seu código, usar o código critical, tá bom? Vamos lá então, deixou o like, comentou, a gente tem personalize seu herói, tá aqui que são as skins de heróis que a gente tá acostumado, volta e meia elas voltam também completinha, né? Tem uma personalização bem legal, assim como a gente tem capa e picareta, tá? E esse aqui é o emoticon que você tem o emoticon e tem a mochila holográfica que você também pode personalizar, que é bem legal, deixa eu só ver o barulho aqui, tem muita aí que eu não vejo. Beleza, então tá aqui o conjunto, personalize seu herói, a gente tem a série sombria com o Rex sombrio, que é bem legal, a Tricera Top sombria, Bombardeira e a Coração sombrio com Asa Delta picaretas correspondentes, tá? A gente tem o pacotão, é, pacote velocidade voraz, aí aqui a gente tem a Hanna com a Asa Delta dela, é Asa Delta? É Asa Delta, que é isso aqui? Tem aqui, ah tá, beleza, oito cores de Asa Delta, beleza, envelopamento, picareta, música, a gente tem o pacotão da Galaxy, da Guerreira, cara, que temporada, ah, capítulo 2, temporada 7, beleza, nosso capítulo 2, temporada 7, capítulo 2, temporada 7, a gente tem mariposo, pacotão, dragão de fumaça, tá aqui com todos os itens, gelatinoso, tempestuoso, todos os seus itens, ah, os defaults do capítulo 2, tá aqui, aqui embaixo a gente tem diário com especialista em reconhecimento e a pilota tubareia, deixa eu ver esse barulho, picareta aqui. Bom, bom, gosto de barulho de picareta, cara, a gente tem corpo mole, se você não viu o vídeo do embananado hoje no canal, tá na hora, J Balvin, peguei a música dele que é muito boa, falei que ia pegar, ah, Patrick Mahomes, pacotões de promoção e o que já estavam, tá? Ah, meu celular tá tocando, Clube Fortnite vai ser entregue amanhã no dia 30, assim que a loja virar, já mostrei ele em detalhes aqui pra vocês, a skin tá bem legal. Saca da loja de hoje, vai pros heróis, deixa o like, segue no canal, se for comprar qualquer coisa, pode criticar, boa noite e falou!